Pioneiras da Ciência Elisa Frota Pessoa foi a segunda brasileira a se formar em Física, aqui mesmo no nosso país. Quer mais? A cientista foi a única brasileira a ter um trabalho selecionado para apresentação em plenário na Conferência Internacional de Átomos para a Paz, realizada em Genebra, em 1955. A carioca Elisa nasceu em 1921 e sempre foi apaixonada pelas aulas de ciência e tinha um sonho de fazer engenharia, mas não teve apoio da família. O incentivo de ir para a universidade veio do famoso professor Plínio da Rocha, que lhe deu aulas de Física ainda no ensino médio. Sua paixão era tanta que, depois de graduada, trabalhou como professora durante dois anos sem receber salário, até que, em 1944, foi contratada, finalmente, pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Elisa foi uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. Foi ali que publicou, em 1950, o primeiro artigo de pesquisa da instituição com Neuza Margem. Podemos dizer que ela desenvolveu chapas fotográficas especiais, empregadas para o estudo da física de raios cósmicos, que bombardeiam a atmosfera terrestre a todo instante e, ainda hoje, têm origem desconhecida. Pioneiras da Ciência Uma produção do CNPq